Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandes Souza e este é o meu canal Leandes Souza Variedades Dali. Então pessoal, hoje eu vim aqui mostrar para vocês Depois de um tempo sem filmar, eu estava sem meu celular Sem um celular bom para filmar. O celular que eu estava só dava para ver minhas redes sociais Tipo zap, essas coisas assim. Agora para filmar não tinha memória Aí eu comprei isso aqui e resolvi filmar para vocês minhas gluquisinhas Eu acho que é assim que chama essa planta. Eu costumo falar que ela é prima da violeta Que ela é bem parecida com a violeta. Ela costuma se propagar igual, entendeu? Eu só não sei se as violetas têm a batata, como elas dão uma batata na terra, né? E as violetas costumam cortar a folha assim e fincar na terra assim E deixar elas pegam e formam uma nova planta Essa aqui também faz assim E ou corta a toceira toda e ela rebrota Aqui ó, eu tenho três qualidades Eu tenho essa da florzinha assim Ó, e são plantas de sombra, tá? Essa e essa só Eu acredito que são da mesma Ou não, né? Porque essa aqui tá com a florzinha nova E tá com as bordinhas mais claras E essa aqui tá com uma cor só Mas essa aqui tá nova também Mas aqui as bordinhas também claras Tem dessa aqui Que eu amo Linda de paixão Olha só Violeta, bonita Uma cor violeta, né? Roxo Essa aqui tá murcha Porque eu esqueci de molhar É muita planta aí Costume com suculentas Aí eu esqueço de molhar algumas Ó, começando a florescer Aqui tem uma folhinha Uma pequenininha Aqui E essa aqui é a terceira, ó Porque essa aqui tem um fundo branco, tá vendo? Essa florzinha aqui tá quase acabando Mas ela tem um fundo branco, tá vendo? Essa tem um fundo branco Tá vendo? Já essa daqui não tem, ó Tá vendo? E a florzinha menor Essa daqui a florzinha não tá aberta Mas eu vou mostrar ali pra vocês Uma que eu podei Que o pé é maior Que eu acho que ela tá com a flor aberta Peraí Só um instante Aqui, ó A florzinha dela É pequena também Igual a outra Mas é roxinha, tá vendo? Essa aqui tem Um leve Esbranquiçado Mas não é toda branca lá dentro também não Tá vendo? Mas ela é muito linda Mas ela é muito linda Ela floresceu muito Tá vendo aqui onde eu pudei, ó Aqui Tudo isso Deu assim umas 30 30 flores E as folhas dela eu cortei Pra mim fazer Pra mim fazer mudas, né? Mas acabou que eu ainda não fiz as mudas Mas é só ficar na terra E esperar um tempo na sombra, né? Que elas gostam de sombra Que elas dão um monte de mudinhas Vou mostrar pra vocês mais um pé aqui Este aqui, ó Este aqui, ó Eu plantei Esse tá vivo Eu cortei Como é que tá já os brotinhos E finquei o pedaço dele aqui Tá vendo? E aqui, ó Ó Ó Desculpa a bagunça, pessoal Porque, ó Só Jesus na causa Ó Tá vendo? E aí Elas São muito boas de De propagar Entendeu? Então é isso Quem gostar já deixa o seu like Se inscreve no meu canal Quem não for inscrito E quem se inscrever Não se esqueça de ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Essas foram as gluxinhas E Deus abençoe a todos E continue Curtindo Compartilhando meus vídeos Se inscrevendo Quem não For inscrito ainda Tá bom, pessoal? Tchau, tchau Deus abençoe a todos Fique com Deus Tchau, tchau Abertura